Música Música Eu sou Coragem 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 A liberdade de um novo amanhecer Nascer de frutas e frutas e frutas Brilha de estrela, faz valer a pena Nasci pra vencer cada alma pequena Para a luta da Jaú, pode ver supera a porta Toda forma de amar e amar Brilha de estrela, faz valer a pena Nasci pra vencer cada alma pequena Para a luta da Jaú, pode ver supera a porta Toda forma de amar e botar Precato é a sua hipocrisia Em nome de Deus, me silencia Se o ódio e o poder abençoou Eu me dava o fulgor, tanta poesia Deixa a maldade dessa gente Que tem que ser feliz, desde os tempos de cada Eu refleto a sua cabeça, mas não chame de doença Sentimento natural Não há qual que seja derro Que dá a mãe, derra a sua A brilha de estrela, que tem que ser valor E quem não rodeia do lado A paz não é a voz Ocuro nas ruas Depois a fluir E sumir a lua A luz É minha coragem É minha imagem Quero voltar pra flore O banho já chega O meu pé é tudo nesse Resisto Para resistir Eu sou arte, filha, filha, filha Para ver essa menina Comunista Respeite o que é de direito Saia da frente Com seu preconceito Da liberdade de um novo homem É minha coragem É minha coragem Liga de estrela Faz valer a pena Nasci pra vencer Cada alma pequena Vai a lua atrás da rua Não me peço pela porta Rapete do povo Brina de estrela Faz valer a pena Nasci pra vencer Cada alma pequena Vai a lua atrás da rua Onde fez pela porta Toda forma de amar e porta Decado é a sua hipocrisia Renove de Deus Renove de Deus E silenciar Se o ódio Conterra a visão Do lado pudor Essa poesia Veja a vontade dessa gente Desde os tempos de caral Eu respeito a sua crença Faz a chave de doença Sentimento natural Não há mal que seja eterno E claro que quer A sua moral Abrir minha voz Você tem o valor E tem a bandeira Amor A grande avó O fulho nas ruas Depois o arco-íris O fulho da lua Abrir minha voz Você tem o valor E tem a bandeira Amor A grande avó O fulho nas ruas Depois o arco-íris O fulho da lua Abrir minha voz Você tem o valor E a verdade E o que se dá A minha verdade É o valor Pra me apoder O valor já chega O meu desafio Existo Para existir Eu sou a arte Que inspira a vida Pra ver essa menina Todolina Respeita o que é de direito Saia da frente Com seu preconceito A minha verdade De um teu pra avarecer Pra ser que eu O que é Escrita, pincela Faz vale a pena Na cifra vencer Cada alma pequena Vai a luta Traz a mão Mãe fecha o pé na porta Toda forma de amar Tchau 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 Tchau